Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá, Lá-Lá-Lá-Lá-Lá Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá Se você quer voltar, você quem manda amor Nem tudo está perdido em nossa vida Se eu choro por você, você também por mim Por que chorar assim, por que sofrer assim Se quer me devolver toda alegria Esqueça o seu orgulho que nos mata E volte por favor, venha correndo que estarei Para lhe dar carinho e muito amor Se quer me devolver toda alegria Esqueça o seu orgulho que nos mata E volte por favor, venha correndo que estarei Para lhe dar carinho e muito amor Ai, 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 ai